Cada dia melhor, Chico Rei Paraná, mais uma melodia linda desse novo LP. Depois, quem bate não se lembra, melodia de Zezé de Camargo linda, Chance de Ouro. Amanheceu o dia, nada adiantaria eu ficar aqui, já passou a noite, não fizemos nada e eu não sei fingir. Um amor forçado, uma paixão que há muito deixou de existir, me fez compreender, ficar sem você é bem melhor pra mim. Não somos culpados, se apagou de vez a chama da paixão, não tivemos força para impor o amor em nossos corações. Fomos sufocados, como só a gente destruiu a dor, a gente perdeu uma chance de ouro pra fazer amor. A gente perdeu uma chance de ouro pra fazer amor. Não vou te procurar e nem perguntar, porque o nosso caso terminou. Nem sempre o coração consegue a explicação, porque o sentimento acabou. Eu fui seu pecado, você foi meu achado, sem nenhum valor. A gente tentou, a gente tentou, o sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou, a gente tentou, o amor.